Meu Deus NetEase, hoje eu vim aqui de novo para falar sobre outra verificação da NetEase e eu já vou avisando que eu tô putaça com esse emulador, putaça, porque já é a segunda vez que esse emulador me sacaneia, não tem nada a ver com a verificação e eles adicionaram um novo empecilho para quem quer criar uma conta aqui. Essa verificação, gente, é um serviço antifraude da empresa NetEase InDoom. Essa empresa é líder em controle de risco de conteúdo digital. Então, basicamente, esse Captcha é para proteger o site ou aplicativo contra-ataque de software, eu não sei como é que se fala isso, é software automatizados e para para boots. Falando em boots, isso me faz pensar naquelas pessoas que não tem paciência para juntar tempo e fica toda hora criando uma conta. Cria uma conta agora, o tempo acaba, abandona a conta para criar outra e fica assim. Se você não sabe, tem pessoas que faz isso sim e eu já vi vários comentários aqui no canal e eu sempre recomendo gente, eu sempre falo para vocês, para você juntar tempo que isso de criar conta é desvantagem, desvantagem. Isso pode ser uma das causas que a gente pode ter colocado isso. E eu tenho que admitir que esse Captcha é inteligente. Agora vamos para a segunda notícia. Por que que eu estou putaça com a NetEase? Isso já é desde mês passado, gente. Antes deles acrescentarem aquela outra verificação de nome real, eu entrei na minha conta para resgatar tempo e do nada a NetEase deslogou da minha conta. Deslogou! Eu saí da minha conta, se eu ter feito nada. E claro que eu fiquei no ódio porque todo dia eu ia naquela merda e pegava tempo para a porra da NetEase fazer isso comigo. Uma baita de uma sacanagem. Para vocês terem noção, aquela conta tinha mais de duzentos e poucos minutos e eu não deixava de jeito nenhum ela chegar aos 100. Mas fazer o quê? Aí a otária que foi lá, criou outra conta e sabe o que aconteceu? Eles lançaram uma nova atualização. Aí eu falei o quê? Eu não quero. Me falaram de novo para eu atualizar. Aí eu falei, eu não quero. E aí me avisaram a terceira vez. Aí eu falei, vai para casa do caralho que eu não quero. Até que eles me obrigaram a atualizar. Aí eu tive que atualizar, né? Fazer o quê? Só que antes disso acontecer, eu fui lá no PC e olhei quanto tempo eu tinha e eu tava com 130 minutos. E isso já faz uns 4, 5 dias até que me avisaram sobre essa nova verificação. A pessoa não explicou direito. Aí eu fui lá no meu lado. Entrei no PC para ver se tinha afetado em alguma coisa em relação a jogar. E para minha surpresa, só tinha 45 minutos lá. O que aconteceu com o resto do tempo? Porque eu comecei a juntar desde o mês passado e tinha 130 minutos lá. Não me perguntem o que aconteceu porque nem eu sei o que aconteceu. Aí com isso eu fiquei puta com a netease. Óbvio que eu vou ficar puta, né? E aí eu fiquei uns 2 dias, 3, sei lá, sem pegar tempo. Aí eu já fui pegar, né? Porque hoje eu deveria gravar em Andere. E eu tava 56 minutos. Só com 56 minutos lá. E eu te pergunto se isso dá para jogar em Andere. Ai ai, viu? E para acabar de completar, quando você vai se registrar agora, tá aparecendo um aviso que significa a solicitação atuar demais, aguarde e tente novamente. Tá aparecendo igual o Kekê. Eu acredito que esteja aparecendo isso porque tem muita gente tentando criar uma conta e com isso tudo, ele não envia o código. Então, gente, não tá mais valendo a pena criar uma conta na netease. Se for para jogar em Andere, tem um Wally que dá de 10 a 0 na netease. Se for para jogar Jeixin, Jeixin tem no Wally. Ou pode ter também no Frango Games. Frango Games tem um monte de jogos. Ele tem até o Pop Playtime, porque não vai ter o Jeixin. E outros emuladores que eu conheço, que também tem o Jeixin, é o Cogumelo Cloud Game. Só que ele não tá valendo muita pena não, gente. Joga nele. Antigamente ele era bem melhor, mas hoje em dia não tá não. Eu conheço também um ótimo emulador para quem quer jogar Jeixin. E vocês vão amar. Se vocês quiserem, fala aí nos comentários, tá bom? Se vocês quiserem que eu traga ele. E depois do que aconteceu, eu nem sei se eu vou ficar na netease. Eu acho que eu vou migar para o Wally. Gente, hoje eu tagarelei demais. Mas eu tava afim de falar, então eu falei. Agora vamos para a parte interessante. Bom, esse aviso tá aparecendo logo depois que você confirma o seu número. E o que vocês tem que fazer? Observe que embaixo da imagem tem um texto. E vocês tem que traduzir para saber o que ele está pedindo. Por exemplo, nesse, ele tá pedindo para eu clicar nesses três letras aqui. Tipo isso aqui, gente. Só que a netease complicou e vocês tomaram na jabiraca. Sabe por quê? Pelo que eu vi, ele tá pedindo o alfabeto chinês. Imagine, agora você tem que olhar tracinho por tracinho cada detalhe para procurar no alfabeto chinês. E eu até achei um site, gente, onde disse que não existe um alfabeto chinês. Apenas milhares e milhares de caracteres. Não complica não. Que a situação já tá complicada. Só que eu não me contentei com isso e eu achei um site onde ele propôs ajudar nesse tipo de verificação. Pra fazer a verificação, você precisa upar a imagem no site pra ele reconhecer. Só que antes disso, ele pede pra você se registrar no site deles. Para vocês estarem se registrando, você precisa criar um nome de usuário e colocar uma senha. E depois repetir a senha embaixo. Agora sim vocês podem upar a imagem de vocês. Eu mesma não entendi foi nada. Mas gente, esse site é sim de identificação, de código de verificação personalizado. Agora vai de vocês tentar pelo site ou alfabeto. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado. Caso eu encontre uma outra solução, eu trago aqui. Mas é isso por enquanto. Tchau, tchau.